Quero viver em teus átrios Quero a ti adorar Andar em tuas veredas Somente a ti louvar Foi através do seu sangue Seu sofrimento na cruz Minha alma foi resgatada Muito obrigado, Jesus A minha vida tem preço Foi paga por meu Jesus Ele comprou a minha alma Com o seu sangue na cruz Sangue, sangue Sangue derramado lá na cruz Sangue, sangue A poder do sangue de Jesus Não há um outro caminho Para esse mundo salvar Jesus é o porto seguro Nele eu vou descansar Eu reconheço o esforço E o sangue que derramou Hoje eu tenho a certeza Que deu o meu salvador Sangue, sangue, sangue Sangue derramado lá na cruz Sangue, sangue A poder do sangue de Jesus Quero viver em teus látrios Quero a ti adorar Andar em tuas veredas Somente a ti louvar Andar em tuas veredas Associação Música O que é isso?